E aí galera, beleza? É, tamo aqui ó, tamo aguardando pra, tô deitado aqui ó, tô aguardando sair três e meio de casa, aí o caminhão deu problema, acabou o óleo do hidráulico, aí travou comigo, faltando mais ou menos uns, uns três quilômetros pra chegar aqui no cliente. Então, nisso que eu tava quebrado, é, passou um truque por mim e, infelizmente, veio aqui pra loja onde eu, aqui pra loja aqui ó, vou descarregar aqui assim ó, ao menos aqui assim a loja ó, e veio aqui pra loja, chegou primeiro que eu. Se eu não tivesse quebrado, se eu tivesse quebrado esse problema aí, eu já tava, já, já tava indo embora, já tinha ido embora faz tempo, tinha ido embora antes do almoço, só que desse pequeno contratempo. E aí, agora o cliente tá descarregando o caminhão dele que tá lá dentro, pra depois descarregar eu. Pensa em um, um transtorno. Aí não adianta eu ir lá, falar com ele, sabe? Só vai gerar só intriga, só vai gerar só, é, desavença. Aí, quando chegar a minha vez, ele pedir pra eu ir lá, aí vai tá aquele clima meio que chato, sabe? Então, tipo assim, eu penso assim, tem coisa que às vezes não compensa você, você bater boca, bater de frente. Ele é dono da carga, ele que vai pagar o frete, o que que eu posso fazer? É, é aquele negócio, um dia da caça, eu tô do caçador. Mas bem que poderia ter o bom senso da parte do cliente, pra, poxa vida, o caminhão aqui é da casa, Então, tipo assim, vamos deixar pra descarregar depois, e vamos descarregar o do, do motorista primeiro, né? Mas não, mas infelizmente, faz parte. É, eu, eu já tô calejado já. Tem hora que sobe um, sobe o sangue. Vontade de falar umas asneiras, mas, o papai do senhor é mais. Entregar na mão dele, descansar, ó. Dormir, cê tá doido, ele nem gosta. Vai falar pra cê, ó. Ó o carro aqui na minha frente. Um carro aqui, outro ali, outro lá. O apertado, olha aí, ó. Um top pra subir, e um top pra descer. É, o 280 aqui, não subiu de primeira simples, não. Tive que botar a primeira trator, velho. Nossa, só assim pra subir o morro que tem aqui. Curtinho, mas pesado, assim, ó. Nossa, uuuh. 280, ah, riu, ó. 18, 800, quase 19 mil quilos. Aí tá bom fazer o quê? Agora é o quê? Deixa eu ver que horas que é agora. Aí, ó. Quase 12 horas que eu saí de casa. Coisa que é 100 e... Acho que dá 140 km de lá aqui. Tá bom, né, fazer o quê? Faz parte, né. Já já chega a minha vez e é só vitória. E aí, ó.